Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita, um assunto muito importante. Vocês poderão acompanhar este conteúdo a partir da página 186 do livro didático de vocês. É interessante que alguns documentos antigos, como os papiros egípcios, traziam inúmeros e curiosos problemas matemáticos. Um exemplo é este aqui. Uma quantidade, sua metade, seus dois terços, todos juntos são 26. Diga-me, qual é esta quantidade? Então, como os egípcios não usavam a linguagem algébrica das equações para resolver este tipo de problema, eles atribuíam a quantidade procurada em um valor qualquer, um valor arbitrário que fosse divisível ao mesmo tempo, neste caso, por 2 e por 3. Quer dizer, pelos denominadores das fações que apareciam no problema. Este valor, neste caso aqui, poderia ser 6, que é um número divisível por 2 e por 3, poderia ser 12, 18, 24 ou qualquer múltiplo de 6. Se colocar o 6, fica assim. Uma quantidade, 6, depois sua metade, quer dizer 6 dividido por 2, é o mesmo que 1 meio vezes 6, e seus dois terços, quer dizer dois terços desta quantidade, dois terços de 6. 6 está aqui, a metade de 6 é 3, e dois terços de 6 é 4. Somando aqui, o que percebemos? Que não deu 26, deu 13. Mas daí, como 13 é a metade do número que seria a soma destes valores, então nós dobramos. Fazemos assim agora. Como 13 não é a soma dada no problema, vamos fazer com os egípcios e usar a ideia de proporção. Quando colocamos 6, dá 13, mas queremos que dê 26, que é o dobro de 13. Então, no lugar de 6, vamos colocar o dobro de 6, vamos colocar 12. E veja o que é que acontece. Uma quantidade, 12, a sua metade, dá 6, e dois terços de 12, dá 8. Somando aqui, dá 26. E assim descobrimos que a quantidade procurada é 12. Esse era um método usado pelos egípcios. O método da falsa posição. A grande importância da álgebra é permitir a resolução de problemas que envolvem números desconhecidos. E possibilitar fazer generalizações. Ao representar um número desconhecido usando uma letra do alfabeto, nós podemos estabelecer uma relação entre os números conhecidos e os desconhecidos por meio de uma sentença matemática. Por exemplo, uma equação. E usando técnicas matemáticas, nós podemos manipular essa equação até torná-la mais simples. Permitindo assim que se estabeleça o valor do número desconhecido. Vamos ver agora uma situação. Desenvolvendo certa velocidade média, um motorista percorreu de carro a distância entre as cidades baianas de Salvador e Manguececo. Se o motorista tivesse aumentado 20 km por hora, a velocidade média, teria percorrido a mesma distância em uma hora a menos, ou seja, em 3 horas. Então, qual foi essa distância percorrida? A distância percorrida aqui entre essas duas cidades é a nossa incógnita. É isso que queremos saber, o nosso elemento desconhecido, que vamos chamar por X. E ele, percorrendo essa distância a uma certa velocidade média, demorou 4 horas. Se ele tivesse aumentado a velocidade em 20 km por hora a mais, ele teria feito o mesmo percurso em 3 horas. Como é que nós podemos montar uma equação? Bem, devemos lembrar que a velocidade média é a distância sobre o tempo. Então, podemos perceber o seguinte. X sobre 4, X é a distância, dividido pelo tempo, que é 4 horas, foi a velocidade média com a qual o carro fez o percurso. Essa é a velocidade média com a qual o carro fez o percurso. Se aumentarmos 20 km, vamos obter então a distância sobre o tempo, que é a velocidade média que supostamente o veículo teria desenvolvido no percurso, caso tivesse aumentado a velocidade em 20. Então, com isso, nós montamos aqui uma equação, onde temos uma igualdade e elementos desconhecidos. Veja também aqui algumas observações importantes. O primeiro membro dessa equação, X sobre 4, mais 20, é uma expressão algébrica inteira. Nesta equação, a igualdade divide, então, essa expressão em dois termos. O primeiro membro, X sobre 4, mais 20. Temos então aqui o primeiro membro. O segundo membro, X sobre 3. E esse primeiro membro, X sobre 4, mais 20, é uma expressão algébrica inteira. O segundo membro, X sobre 3, também é uma expressão algébrica inteira. Equações desse tipo são chamadas equações inteiras do primeiro grau na incógnita X. Aplicando os princípios de equivalência das equações, nós podemos checar uma equação dessa forma. A, X igual a B. Onde A e B são reais e o número A tem que ser diferente de zero. Quando vamos simplificando, usando os processos aditivos, multiplicativos, e chegamos aqui, nós simplificamos a equação. Veja aqui outros tipos, outras equações desse tipo. X mais 1 é igual a 7. Que pode ser reduzida a essa forma. X igual a 6. Passando mais 1 para o segundo membro, ele vem negativo. 7 menos 1 fica igual a 6. Essa equação 3X mais 10 é igual a 5X. Pode ser resumida a essa forma. 2X igual a 10. A equação duas vezes o parênteses, 3X menos 1. Depois mais 5X é igual a zero. Usando as simplificações adequadas, podemos chegar... Nessa forma, 11X igual a 2. Mas como podemos resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Resolver uma equação consiste em encontrar o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira. Ou seja, encontrar a solução ou a raiz da equação. Vamos acompanhar a seguir essa situação que foi colocada. Vamos calcular a distância percorrida pelo motorista entre a cidade de Salvador e Mande Seco. Temos a equação aqui. X sobre 4 mais 20 é igual a X sobre 3. No conjunto dos números reais. Nós percebemos aqui que os denominadores desta equação são 4 e 3. Podemos considerar o número 1 como o denominador do 20. Então, fazemos o que? Vamos reduzir todos os termos ao mesmo denominador. Tiramos o MNC de 4 e 3. Tirando o MNC de 4 e 3. Como temos aqui um número par, dividimos inicialmente por 2. 4 por 2, 2. 3 repetimos. Dividimos por 2 de novo. Dá 1 aqui. 3 repetimos. E aqui dividimos por 3. 3 por 3 dá 1. Então, o MNC é este produto. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Aqui. Uma vez tirado o MNC. O que fazemos? Vamos reduzir todos os termos ao mesmo denominador. Fazemos. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes X dá 3X. Aqui é como se tivesse 1. 12 dividido por 1. 12. Vezes 20. 240. E aqui 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes X dá 4X. Quando temos agora os mesmos denominadores, tanto no primeiro como no segundo número, nós podemos cancelá-los. E trabalhamos apenas com os numeradores. 3X mais 240 é igual a 4X. Então, usamos o princípio multiplicativo para eliminar os denominadores. Agora, vamos fazer o que? Vamos usar o princípio aditivo, adicionando menos 4X aos dois membros. Ou é como se nós pegássemos esse 4X e passasse para o primeiro membro. E ele é positivo e vem negativo. Ficará assim 3X menos 4X. E 240 por positivo, está no primeiro membro, vem para o segundo membro, menos 240. Isso nos levaria a essa expressão 3X menos 4X é igual a menos 1X. Menos 1X é igual a menos 240. Nós queremos o valor de X positivo, então multiplicamos os dois membros por menos 1. Então, o X fica positivo, menos 240 fica positivo. E esse é o número real procurado, que é a raiz da equação. Assim, o motorista percorreu 240 quilômetros. É esse o valor procurado. Veja que, pegando aqui a equação, o valor que nós achamos foi 240. Se substituirmos no lugar de X, a igualdade se mostra verdadeira. 240 dividido por 4, mais 20. Nós vamos perceber que é o mesmo que 240 dividido por 3. 240 dividido por 4, dá 60. Essa foi a velocidade média que desenvolvia, 60 quilômetros por hora. mais 20, se ele tivesse aumentado, mais 20, ele estaria desenvolvendo 80 quilômetros por hora. Então, a raiz da solução da equação, quando correta, é quando nós colocamos no lugar da incógnita e fazemos as contas, percebemos que o primeiro membro é igual ao segundo membro da equação. Veja mais aqui alguns exemplos de equações. Resolver essa equação aqui. 5 vezes esse parênteses, x mais 2, menos 3 vezes esse parênteses, x mais 6, é igual a 40 no conjunto dos números reais. Então, podemos fazer aqui o seguinte, eliminamos os parênteses, 5 vezes x, 5x, 5 vezes mais 2, 10, menos 3 vezes x, menos 3x, e menos 3 vezes mais 6, menos 18. Tudo isso é igual a 40. Agora, o que vamos fazer? Podemos trabalhar os termos semelhantes. 5x menos 3x, 2x. 10 menos 18, menos 8. Igual a 40. Simplificamos. Esse menos 8 agora passa para o segundo membro, mais 8. E o que temos? 2x será igual a 48. x será igual a 48 por 2, que é 24. O número real de 24 é a solução dessa equação. Temos aqui mais um exemplo. Temos aqui uma equação envolvendo frações, y menos 3 sobre 4, mais y mais 1 sobre 6, que é igual a y menos 1 sobre 12. O conjunto universo, que é o conjunto dos números reais. Finalizando aqui, 4, 6 e 12 denominadores, são diferentes. Precisamos tirar o mínimo e 6. mas veja que 12 é o menor número que é divisível por 12, por 6 e por 4. Então, o número C aqui é o próprio 12. E fazemos assim. 12 dividido por 4, 3. 3 vai multiplicar o numerador. Então, temos dois termos aqui, y menos 3. Então, colocamos 3 vezes, abre parêntese, y menos 3. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes o que está aqui em cima. Abre parêntese, y mais 1. E 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes y menos 1. Uma vez feito isso, os denominadores agora são iguais, podemos cancelá-los e trabalhamos apenas com os numeradores. Agora vamos eliminar os parênteses. Eliminando aqui os parênteses, fica assim. 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 3, menos 9. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 1, 2. Que é igual a y menos 1. Trabalhando aqui os termos semelhantes em y. 3y mais 2y, 5y. Menos 9 mais 2, menos 7. que é igual a y menos 1. Agora vamos pegar o menos 7 e passamos para o primeiro membro mais 7. E nós obtemos 5y. Será igual a y mais 6. Agora fazemos 5y. O mais y passa para o primeiro membro menos y igual a 6. Ou seja, 4y é igual a 6. E y, portanto, será igual a 6 dividido por 4. 4 está multiplicando e passa dividindo. Assim, a solução dessa equação é o número real 3,5. que é a simplificação de 6,4. Dividindo 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Aqui, nessa página, vamos considerar, na página 139, algumas atividades. A questão não diz o seguinte, considerando o conjunto universo, o conjunto dos números reais, determine a solução das seguintes equações do primeiro grau com uma incógnita. Vamos isolar, vamos isolar aqui, vamos isolar aqui, o termo que tem x. Então, escrevemos 21x, vamos deixá-lo no primeiro membro, e fazemos, é igual a 109, está no segundo membro e continua lá, então não vai mudar de sinal. menos 17, passa para o segundo membro, mais 17. Portanto, 21x será igual a 109, mais 17, ou seja, 126. x, portanto, será igual a 126. E o 21 que estava dividindo, passa para o segundo membro, com o mesmo sinal. O 21 que estava multiplicando, passa dividindo. Fazendo a divisão, então, 126 por 21, x é igual a 6. Vamos agora, refazer, passo a passo, aquela equação que consideramos estar no livro. que é o item A, que é o item A, da questão número 3. x sobre 4, mais 20, é igual a x sobre 3. Então, consideramos aqui o denominador do 20 como sendo 1, e tiramos um MC de 4, 1 e 3, que dá 12. Colocamos 12 como denominador do primeiro membro e do segundo membro. e fazemos 12 dividido por 4, dá 3. 3 vezes x, 3x. Mais, 12 dividido por 1, 12, vezes 20, 240. 12 dividido por 3, 4, 4 vezes x, 4x. Podemos cancelar agora os denominadores e vamos trabalhar com os numeradores. com essa equação, 3x mais 240 é igual a 4x. Passando os termos em x para o primeiro membro, ficaria 3x mais 4x em menos 4x, que é igual a 2x, que é igual a menos 240, passando esse termo para o segundo membro. 3x menos 4x menos x, que é igual a menos 240. multiplicando isso aqui por menos 1, porque queremos o valor de x positivo, então multiplicamos tanto o primeiro membro como o segundo. menos x vezes menos 1, x. menos 240 vezes menos 1, 240. E com isso achamos o valor de x, a raiz ou a solução dessa equação, que é 240. Então, embora tenha frações e pareça ser complicado, difícil, mas na verdade não é. Se nós fizermos o passo a passo, com cuidado, nós poderemos resolver este problema. Fica então, pessoal, como atividade proposta para casa, para as questões da página 139, 139 e a questão 2, o item B, e a questão 3, o item B. Bons estudos! Até a próxima! Até a próxima!